Uma instituição de ensino que é referência em Santa Maria e região, que possui mais de 32 cursos de graduação e também mestrados e outros cursos, ela faz parte hoje do Café com RP. Seja bem-vinda à irmã Irani, que está aqui conosco para conversar sobre o Centro Universitário Franciscano. Bom dia, é um prazer estar nesse momento de conversa e de interação com o Hotel Dom Rafael. Que bom! Bem, irmã, eu começo com uma citação da senhora, dizendo o seguinte, Uma universidade não é feita de prédios, é feita de pessoas. Isso me tocou, me chamou a atenção e que coisa bacana esse reconhecimento. Porque eu poderia ter dito mais e disse mais no momento, porém não se pode escrever tudo. As pessoas que fazem o conhecimento, as pessoas que compartilham, evoluem, discutem, e como que purificam, evoluem no conhecimento. Então, porque muitas vezes as pessoas referem a Unifra como dizendo, é um lugar que tem belos prédios, uma ótima infraestrutura. Tudo isso é verdadeiro. Porém, quem dá sentido a todos esses ambientes são as pessoas. Foi com essa conotação que eu fiz essa afirmação. Que coisa boa! Bem, e a sua vinda aqui foi justamente para comemorarmos uma grande conquista. A instituição recebe a aprovação para a educação à distância. Que coisa boa! Sim, é um processo de toda a rede nossa de mantenedora, porque nós temos educação básica e educação superior. Então, estamos concluindo agora já o processo, e deverá funcionar no próximo ano, cursos à distância, devidamente credenciados pelo Ministério da Educação, em toda a rede nossa de escolas, que vai do Rio Grande do Sul, passa o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então, a Unifra também se espalha por esses locais. Uma ótima pra gente! Já bem organizados. Que coisa boa! E quais são os cursos previstos? Inicialmente, gestão de pessoas. Temos cursos de especialização, que serão oferecidos a partir do próximo ano. Cursos de extensão, capacitação, que se pode fazer em parceria com empresas locais. Cursos de curta duração, eu quero dizer, ou mais longos. Cursos na área de licenciatura. Enfim, se deverá evoluir nisto. Temos um rol de cursos que é preciso fazer sempre. O estudo local, de acordo com a demanda, o que se poderá oferecer, de acordo com cada realidade. Muito bem! Os cursos à distância favorecem tanto esse dia a dia, essa nossa vida agitada e dá uma flexibilidade para que nós possamos, então, usufruir de muitos conhecimentos através da distância. Isso é muito bom! Veja, isso é interessante também porque o estudante presencial pode, por exemplo, escolher, me refiro principalmente aos que estudam noturno-noturno, né? Pode ele também ficar em sua casa e uma disciplina desenvolvê-la numa noite, não precisar se deslocar, estar no convívio com a família. Então, penso que outras alternativas de flexibilização também podem acontecer em benefício dos próprios estudantes presenciais. E a própria legislação do Ministério da Educação prevê que até 20% dos cursos presenciais podem ser feitos à distância. Então, isso facilita também o estudante presencial. Ou que vem de uma cidade próxima, não vem uma noite, né? Eu não digo que só a região de Santa Maria, mas praticamente o Brasil, então, ganhou um presente. Isso é muito bom! Sim, e o nosso Santa Maria principalmente, né? Mas, de fato, a educação, né? É a educação, isso é muito bom! Irmã, outra coisa também que nós estamos comemorando, a nota máxima recebida pelo MEC, né? Então, para a chancela de universidade. Parabéns! Muito obrigada! Parabéns extensivo a toda a comunidade universitária. É verdade! E, bem, e com essa estruturação, porque, de fato, nós estávamos conversando, nós já consideramos uma universidade, pelo porto, infraestrutura, conhecimento, toda essa contribuição na preparação do cidadão, mas vocês, então, irão, a instituição em si vai investir mais. Quais são os investimentos que vocês estão previstos? Sim, porque, anualmente, quem acompanha o Centro Universitário Franciscano, percebe que um novo curso, uma nova atividade, um novo espaço, novas metodologias, enfim, não é algo pontual, é algo perfeitamente integrado e planejado. Sempre, ano a ano, vem acontecendo. Nós estamos agora, os investimentos próximos, eles são na área da saúde, principalmente na conclusão do acompanhamento, enfim, do curso de medicina, que precisa ali o hospital de ensino, os ambulatórios, os lugares de pronto atendimento. Então, é essa criação toda para o curso de medicina. Porém, os nossos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, também são recentes e precisam de um investimento de qualificação, ou seja, da questão científica, de pesquisa, de alguns aparelhos, ambulatórios, laboratórios, perdão, essa parte da pesquisa e também de pessoal. De pessoal. De pessoal. Fundamental. Então, este investimento, novos cursos de graduação, por exemplo, iniciamos em julho, o curso de jogos digitais na área da informática, que é uma área altamente promissora e atual, que os jovens também muito procuram. Enfim, a vida moderna exige isto. E também estamos, já para aprovação no Conselho Universitário, ainda nesse mês de agosto, o curso de radiologia, tecnólogo, curso superior. Porque um técnico não dá conta para toda a complexidade desse trabalho. São, então, estudos de necessidades do mercado, mas com a busca sempre da visão maior, macro. Não apenas local, mas da qualidade desses cursos em âmbito nacional e até internacional. Então, sempre esta visão. Porque, embora nós estejamos numa cidade, a nossa visão tem que ser sempre mais ampla. Sim, e percebe-se que o Centro Universitário Franciscano recebe alunos, parte do mundo, pode-se dizer, de todo o Brasil também. Não é só se detendo na nossa região aqui, né? Vem partes de todo o Brasil. Perfeitamente. Nota-se isso, tanto pelo processo seletivo de vestibular da graduação, quanto nos cursos de mestrado e doutorado. Extrapola, naturalmente, o Rio Grande do Sul. É uma referência, uma referência muito bacana. Bem, a tecnologia é muito presente na instituição, com muita referência às instalações, enfim. E coisa bacana, né? Eu conheço muito os professores, os alunos, e que falam com muito orgulho essa proposta que a instituição se apresenta. Muito bom. Veja, é uma relação, esse também é um aspecto que nós já usufruímos, trabalhamos, mas precisamos ainda qualificar, que é justamente essa relação entre a teoria e a prática. Ou seja, o conceito teórico, e esse é um ponto fundamental, porque o ensino superior, ele é uma educação, ele é uma transformação de perfil. Então, é preciso trabalhar o conhecimento, não apenas um conhecimento transmitido, mas um conhecimento de quem se apropria, de quem entende do que faz, né? É justamente aprender a estudar, a compor o seu conhecimento, relacionando-o com a atividade prática. Então, é essa relação da ciência com o mercado, do que o mercado demanda, com o conhecimento que também evolui. Então, é algo que está sempre em movimento. Muito bem. Bem, a universidade já tem, possui um relacionamento muito forte com a comunidade. Prestações de serviços, alguns cursos, muitas parcerias. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, muito bacana. Bem, de fato, o Centro Universitário Franciscano, acho que ele tem o privilégio de estar localizado na região urbana. Então, a proximidade com tudo o que acontece, a vida da cidade também é a vida da Unifra, e a Unifra também vive a cidade. É integrado. Esse aspecto é interessante. Mas, além disso, a relação com os poderes públicos, por exemplo, tanto na parte da justiça, na parte do município, da educação, com as secretarias de educação, coordenadoria de educação do Estado, secretaria de saúde, secretaria de Estado da educação, da saúde. Então, essa relação é ampla e também com os municípios da região, todos. Prefeituras. Então, há, de fato, com órgãos também públicos, com empresas privadas. Sim, você falava dos convênios, mas também com outras instituições de ensino. Fundamental. No Rio Grande do Sul, no país e também no exterior. Porque esse intercâmbio é que dá justamente aquela instigação, a motivação de que nós não estamos prontos, que temos condições de equiparação, mas que precisamos sempre ter um olhar mais amplo para essa evolução contínua. relações institucionais fortalecem muito, né? Essa troca, esse intercâmbio que a senhora havia falado. Agora, duas coisinhas que eu quero. O curso de moda está revolucionando Santa Maria. Inclusive, esta semana, estão aí alguns alunos entregando um projeto. Que coisa boa. É, veja, esse curso é um curso que foi solicitado pela comunidade, pelos empresários da moda. E estudamos, não tínhamos também experiência, buscamos profissionais, estamos construindo progressivamente esse curso, mas que, de fato, se estabeleceu com muito boa base. E agora é preciso só evoluir, porque Santa Maria ainda não tem, ou não tinha, vamos dizer, no passado, então, há três, quatro anos passados, não tínhamos uma oportunidade para a moda, e hoje tem. E tem um potencial maravilhoso. É só explorar. Tanto nos estudantes, nos professores, no comércio, no mercado, na sociedade, enfim, no consumo da moda. No consumo da moda. Então, está aí. É um curso que está para a sociedade. Muito bem. Bem, Irmã, eu agradeço a sua presença, a sua contribuição aqui no Café com o RP. Em nome da direção da Rede de Hotéis, Dom Rafael, muito obrigado. Da TV Santa Maria, que, posteriormente, a nossa conversa vai ser exibida ao longo da semana também. E aqui, o Relações Públicas Eduardo Figueiroa, pela sua presença e contribuição. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti